Castrar ou não castrar? Quando eu devo castrar meu animal? Quais são as justificativas reais para castração? Essas e outras dúvidas eu vou responder para vocês agora nesse vídeo. Eu sou Andressa Suenia, médica veterinária, nutricionista e nutróloga de cães e gatos. E neste canal você vai encontrar dicas para deixar o seu animal mais saudável através da alimentação. Vamos começar pela dúvida mais frequente que é castrar ou não castrar. Aí eu vou dizer a você assim, depende, depende da justificativa. Você vai castrar a sua cadela, o seu cachorro, a sua gata ou o seu gato. Por quê? Quando a gente castra um animal, a gente tira os órgãos que produzem os hormônios. Então, quando você castra uma fêmea, você vai tirar os ovários, que é onde são produzidos os hormônios. Quando você castra o macho, você vai tirar os testículos, que é onde é produzido principalmente a testosterona. Esses hormônios, eles fazem falta para os animais. Nas fêmeas, por exemplo, pode causar muita obesidade incontrolável. Muitas pessoas perdem o controle total sobre a questão da alimentação do animal, porque ele sente fome a toda hora e às vezes o animal até come menos, mas engorda. E a gente sabe que a obesidade é uma doença muito séria, inflamatória, que pode levar a vários outros problemas, inclusive o câncer. Quando a gente castra um macho, a gente tira boa parte da testosterona que ele produz. E isso pode levar o animal a desenvolver um problema articular chamado displasia coxo-femoral, que é um probleminha na articulação do fêmur, da cabeça do fêmur, com o acetábulo, com o quadril. Isso leva o animal a uma mesa de cirurgia, por exemplo. Correção normalmente é cirúrgica. Então, vocês têm que entender que não é só resolver castrar. É castrar com uma justificativa plausível. E sabendo que vai trazer consequências de qualquer forma. Mas a gente precisa ter uma justificativa. Quais são as justificativas plausíveis? Quando a fêmea tem infecção no útero, que é chamada de piometra. Quando a fêmea tem câncer de mama, que aí sim, quando a fêmea tem o câncer de mama, a gente castra para tirar os hormônios que vão estimular o câncer a crescer, a aumentar. E quando o macho tem, por exemplo, câncer de testículo, aí se retira os testículos, para que esse câncer não evolua e passe para outros órgãos. Tem uma outra situação também, que fica bem complicada de administrar, se o animal não for castrado, é quando você tem um macho e uma fêmea. Porque a fêmea fica entrando no cio com mais frequência, inclusive porque o macho estimula através da produção de hormônios, e a pessoa não quer, a cada seis, oito, doze meses, uma ninhada em casa. E aí fica também uma ressalva, para os animais de rua, para os animais que vivem em abrigo, esses animais, eles realmente precisam ser castrados, por uma questão de controle populacional. Aí sim, essa justificativa, ela é indiscutível. E a segunda dúvida mais frequente é, se eu castrar meu animal, ele vai ficar mais calmo? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o seu animal tem problema comportamental, você precisa procurar um especialista em comportamento animal. Não é a castração que vai resolver o problema do estresse do seu animal, dos latidos excessivos, da marcação de território. Isso é pura ilusão. Se esse vídeo ajudou você a tirar suas dúvidas e pensar melhor sobre castração, deixe seu like. Até o próximo vídeo.